Às vezes as crianças, elas não têm essa pessoa que está auxiliando ou que está verificando, está colaborando dentro desse contexto da educação. Então a criança, ela fica na rua todo o tempo, está fora da escola, ou ela fica na internet todo o tempo. Então, eu já coloquei algumas questões que cabe até dizer aqui, são hoje, houve alguma questão assim, verificou através do questionário, que em um determinado bairro, para a TV gato, a criança cessa e a TV gato, não existe censura, existem canais pornográficos, e se descobriu que crianças com 10, 8 anos passavam parte da tarde, depois das aulas, da vida das pornográficas. Então você veja essa grande questão social, por quê? Porque é uma violência de fraização, não é culpável e é, não, é o sistema, é muito complexo. Então o que me ocorre? Essas perguntas vão fazer porque a gente passa a entender um pouquinho daquela sociedade. Por que essas crianças não se desenvolvem? Qual é a razão? Será que faz os afazeres em casa, que é passado pela professora? Será que elas estudam em casa? Ou será que vai para a escola, leva os trabalhos de casa e volta sem fazer? Será que, como é isso? Ou a razão disso? Qual é a razão disso? Qual é a razão dela não fazer? Por que que não gosta de matemática? Por que que não gosta de estudá-lo? Então é isso que a gente está descobrindo. A gente está tentando perceber, fazer conjectura. A gente tem essas ideias. Por que que a gente tem essa ideia? Então eu acho que o questionário está para a gente. Está para a gente, tem que pensar. Não sei se vocês têm. A gente pode dar uma mexida, pode melhorar um pouquinho, antes de apresentar para os nossos alunos lá na escola. Mas eu acho que, de um modo geral, ele apontou para essas questões que a gente acha que realmente são verdadeiras para outros alunos. que podem estar prejudicando o pensamento. O que eu acho que tem um , como um merote de fundo do fundo do fundo. Nãoосite. A gente tem que ver.